E finalmente foi revelado tudo o que precisamos saber sobre a beta de Diablo 4, datas, horários, as classes e principalmente os requisitos mínimos. Tudo isso e muito mais depois do break. E aí galera, Radomancer na área e sem enrolação vamos começar com as datas e principalmente os horários que você vai poder jogar Diablo 4 beta. A beta fechada vai acontecer no dia 17 de fevereiro a partir das 14 horas do horário de Brasília. E essa beta de acesso antecipado só vai terminar na segunda-feira dia 20 às 5 da tarde, também no horário de Brasília. Agora se você ainda não adquiriu o jogo e está esperando a beta aberta, não se preocupe, você vai poder jogar o jogo a partir do dia 24 de março às 2 da tarde. E essa segunda beta termina no dia 24 novamente às 5 da tarde. Para ambas as betas o preload vai ser possível, ou seja, você não precisa começar a fazer o seu download às 2 da tarde na sexta-feira. O preload é possível, mas a gente ainda não tem nada de concreto. A gente sabe que vai dar para pré-carregar essa beta antes do lançamento na sexta-feira. A gente não sabe exatamente como que isso vai funcionar. Mas agora que você já sabe quando, que tal a gente saber o como? Como que você vai jogar a beta de Diablo 4? Na beta de acesso antecipado, você vai poder escolher 3 classes básicas. O Bárbaro, Ladino e o Mago Lixeira. Todas as 3 classes podem chegar até o nível 25 no máximo. No segundo final de semana, no dia 24, o Necromante e o Druida vão se juntar à patota e aí a gente vai ter a seleção de todos os personagens jogáveis no lançamento oficial. Não se preocupe em deletar os seus personagens de um final de semana para o outro não, porque você pode criar até 10 personagens nessa beta. O que dá um personagem normal e um hardcore para cada classe. Mas se você quiser um conselho, vai sobrar slots se você não fizer o Mago Lixeira. Como falamos anteriormente, você pode chegar até o nível 25 com cada uma dessas classes. Mas isso não quer dizer que você acabou a beta quando você chega no nível 25 não. Porque a gente tem uma grande área jogável cheia de coisa para se fazer. Durante essa beta, a gente vai ter a liberdade de explorar toda a região das Cimeiras Fraturadas. Área gelada do norte do mapa que hospeda Kiovachad, a maior cidade do norte. E dentro das Cimeiras Fraturadas, além do modo história que a gente vai ter, a gente vai ter também várias dungeons, eventos públicos e essências lendárias para serem coletadas. E sim, a gente vai ter uma lista de quais são as melhores essências lendárias para você correr atrás durante a beta. Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E além de tudo isso, temos a Chava, o World Boss, no nível 25. A Chava é um chefe de mundo que vai estar disponível durante o sábado. Tanto no primeiro sábado, quanto no segundo sábado. E ela é um chefe bem difícil para até 12 jogadores combaterem juntos. Como a gente falou anteriormente, ela é o chefe do nível 25. Mas mesmo que você não tenha o personagem do nível 25, compensa você dar uma passada lá, nem que for só para apanhar mesmo. Porém, se você derrotar a Chava, fique sabendo que as recompensas são grandes, já que tem um lendário garantido toda vez que você derrota ela. Mas se você não conseguir derrotar ela no primeiro final de semana, fica tranquilo. O jogo vai fazer o carryover dos seus saves para o segundo final de semana. E o que isso quer dizer? Todos os personagens da sua conta que você jogou no primeiro final de semana, no acesso antecipado, vão estar lá quando você começar na sexta-feira de novo. E além de permitir você criar dois novos personagens, como o Druida e o Necromante. Então, fica tranquilo. Mas só para deixar claro, esse carryover é de uma beta para outra. Ou seja, do acesso antecipado, do dia 17, para a beta aberta do dia 24. Não quer dizer que você vai levar nada para o lançamento do jogo, no dia 6 do 6. Mas isso não quer dizer também que você não vai levar nada para o lançamento. Já que quem jogou a beta vai ter uns belos de uns bônus. Todos os participantes da beta, pagantes ou não, podem cangarear alguns bônus específicos para quando o jogo for lançado. Isso inclui dois títulos. O primeiro título a gente ganha ao chegar em Kyovashad, que se chama Vítima Inicial. E a gente tem o segundo título, que se chama Viajante Precoce, que você ganha ao chegar no nível 20 com qualquer personagem. Aí você fala, poxa Hados, apenas dois títulos? Zequinha, não é só isso. Se você chegar com qualquer personagem no nível 20, você vai receber a skin da mochila do lobinho. Que por si só já vale o preço de entrada do jogo. Agora falando em preço de entrada, de nada adianta você ficar animado para a beta se a sua torradeira gamer não vai rodar ela, certo? Mas não se preocupe que os requisitos mínimos são relativamente mínimos. Para você rodar o jogo no mínimo, você vai precisar de um Core i5 de segunda geração ou um AMD FX8100. Além de 8 GB de RAM e uma GTX 660 ou equivalente da AMD. Também vai precisar de pelo menos 45 GB de espaço num SSD. Se você não tiver um SSD, é possível você instalar o jogo e você rodar ele. Porém, o SSD vai ajudar bastante, principalmente na hora do load time e durante o streaming do mundo aberto. Então, tenta liberar espaço no SSD porque vai melhorar bastante para você. Essa é a recomendação mínima, ou seja, para você jogar o jogo em 720p a 30 fps. Mas a recomendada, por incrível que pareça, não é tão pesado assim também não. Você vai precisar de um i5 de quarta geração ou um AMD Ryzen. Além de 16 GB de RAM e uma GTX 970 ou uma RX 470. Ambas são placas que já estão bem defasadas, já estão bem antigas e foram bem populares na época. Então, com isso você vai conseguir rodar o jogo a 1080p a 60 quadros por segundo com tudo no médio. E agora que você já sabe que sua torradeira gamer vai rodar o Diablo 4, que tal saber tudo o que te espera nessa beta nesse vídeo aqui? Novamente, eu sou o Radomancer e muitíssimo obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo. Hashtag, beijo me liga.